Hi, eu sou a Naná Monteiro, sejam muito bem-vindos ao meu diário de comidas do mundo. Meu nome é Naná Monteiro, eu sou designer e cozinheira, e aquele tipo de pessoa que adora fazer um milhão de coisas diferentes. Nesse novo projeto, eu quero mostrar que é possível viajar o mundo inteiro através da comida, sem precisar sair de casa. Hoje, a gente vai direto para os Estados Unidos, e eu vou ensinar para vocês o meu sanduíche preferido, BLT. BLT, na verdade, ou BLT, se a gente for a portuguesar, é um sanduíche inglês, na verdade, conhecido como tea sandwich. Mas Naná, o que é tea sandwich? Tea sandwich, ou club sandwich, é um tipo de comida que era servido no início do século XIX, junto com o chá da tarde, que era tipo uma finger food, uma comida pequenininha, porque era uma coisa mais leve, um alimento mais leve, só para você não ficar com fome antes do jantar, entendeu? Então é por isso que ele era chamado de tea sandwich, ou club sandwich. O sanduíche começou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, com a expansão dos supermercados, que começaram a deixar mais acessíveis certos ingredientes. Não se sabe ao certo quando que o sanduíche começou a ser conhecido por essa sigla BLT, que tem a ver com bacon, lettuce, que é alface, e tomato, que é tomate. Então, bacon, alface, tomate, os ingredientes básicos do BLT. Mas acredita-se que ele tenha adquirido essa sigla de ser tantas vezes escrito nas comandas, em lanchonetes, então as pessoas começaram a abreviar o nome, e aí ficou BLT. Mas são só especulações, não se sabe ao certo de onde que veio esse nome. Eu vou começar preparando, então, a maionese. Eu vou adicionar a gema do ovo em uma tigela, vou quebrar ela levemente com um fuê, e depois eu vou começar a adicionar o óleo, gota a gota, com muita paciência. Adiciona uma das gotinhas, mexe. Uma das gotinhas, mexe. E não adianta querer com pressa, porque ela vai desandar. Vai chegar uma hora que ela vai dar uma leve engrossada. Aí sim, nesse ponto, você pode começar a adicionar o óleo, num fiozinho, mas mesmo assim, um pouquinho bate, um pouquinho bate. Depois que a maionese atingir o ponto certo, eu vou adicionar o suco do limão, que na hora você vai ver. Adicionou o suco do limão, ela vai ficar mais branquinha, vai mudar a textura, vai ficar bem diferente. Vou temperar com sal, pimenta do reino. E no meu caso, como eu quero uma coisa um pouco diferente, eu vou adicionar a páprica defumada, que vai dar um sabor todo especial na minha maionese. Se você não gosta de páprica, não tiver em casa, não quiser fazer, não tem problema. Você pode deixá-la só basicona mesmo, temperar só com o sal, ou só com o alho, que vai ficar bem gostosa. Ou fazer sua versão de maionese, colocar algum tempero diferente, sei lá, inventa aí. Em seguida, então, eu vou cortar as fatias do tomate, que eu acho que tem que ser assim, numa espessura razoável, pra ele ficar bem suculento. E vou lavar e secar muito bem as folhas do alface. Tá aí um ponto importante, não coloque de jeito nenhum folhas de alface úmidas no seu sanduíche, na sua comida, em nada. Numa salada, pelo amor de Deus. Seque muito bem as folhas, porque senão ela vai aguar tudo. Lavou bem, deixa secando. Se tiver assim, ah, não deu pra deixar ela escorrendo, secando, pega um papel toalha e seca elas, mas tenha certeza que elas estejam assim, bem, bem, bem sequinhas, pro seu sanduíche ficar bem crocante. Depois eu vou fritar as fatias de bacon e reservar. E aí, numa outra frigideira, eu vou tostar o pão num fiozinho de azeite, pra ele ficar meio douradinho. Agora é só montar o sanduíche. Eu vou começar passando um pouco de maionese na base do pão. Em seguida, eu vou adicionar as fatias de bacon, depois as rodelas de tomate e, por último, as folhas de alface, que eu acho que tem que ser em grande quantidade. E, se possível, escolhe aquelas folhinhas mais do centro, que vão ser as mais crocantes. E eu só que simples que é fazer esse sanduíche. Sério, na hora que você der a primeira mordida, você vai me agradecer muito por ter te passado essa receita, porque, sério, é a combinação perfeita de ingredientes. Então, não perde tempo, vai pra cozinha e faz essa receita. Depois me procura nas redes sociais e me conta como é que ficou, se você gostou ou não. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque não tem erro. BLT é sucesso garantido. Então, tá, gente? Um beijo. Essa foi a receita da semana. Espero, realmente, que vocês tenham gostado. Semana que vem já estreia um país novo aqui no meu canal, no meu diário. Então, não perde, tá certo? Um beijo. Bye, bye! Eu gradei mais dois episódios! Tchau, tchau! Tchau, tchau!